Chegou a hora, hein? O que foi? Pode ir! Vamos nessa! Nós temos que sair daqui! Não, não aperta o botão! Não aperta! Não quero ir! Vai haver uma falha! Os trilhos vão cair, por favor! O que foi? Eu quero sair! Ela deve estar drogada! Tudo bem, calma! Tudo bem, abra! Só atrás! Wendy! Ei, ei, ei! Calma! Eu vi, eu vi no meu pensamento! Os trilhos caindo, os carrinhos também! Não, ela está só um pouquinho nervosa! Para, por favor! Os trilhos vão quebrar! Para! Para! Está bem? Solta ela, solta ela! Deixa ela ficar calma, solta ela! Ela pode se acalmar em casa, escuta! Me dá o telefone da sua mãe, eu vou lhe dar para ela e vai ficar tudo bem! Solta ela! Jason! Ainda! 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 Obrigado.